O percurso é de cerca de 120 quilômetros entre Cuiabá e o município de Nobres. O dia já estava terminando quando chegamos a Bom Jardim. É neste local onde se concentra a maior parte dos atrativos turísticos da região. Tínhamos pouco mais de uma hora de luz do dia, mas ainda aproveitamos para conhecer o mais novo roteiro de aventura do local. O nosso passeio agora é ao ar livre e sobre quatro rodas. E quem vai nos levar para essa aventura é a Bruna. O que nós vamos encontrar nessa trilha, Bruna? Então, nessa trilha lá no recanto da natureza, dentro de um sítio que a gente vai andar 5 quilômetros lá dentro, e a gente vai encontrar um mirante, uma surpresa muito grande lá, com um lindo pôr do sol. Só que hoje, com esse tempo maravilhoso nosso, teve uma chuva. Aí a gente não sei se vai ser capaz de encontrar. É difícil pilotar? Não, é muito fácil. O quadriciclo é automático. Você só acelera e freia. É só equilíbrio mesmo. Até quem não dirige, quem não pilota, consegue pilotar o quadriciclo. E aí, está animado? Rapaz, bom, bom. Vai ser um passeio pelo tipo muito legal, hein? Primeira vez, né? Estamos curtindo muito. Então vamos ver como está a trilha lá, né? Vamos esperar. Já deu uma ensaiada? Já deu uma pilotada? É fácil? É super fácil, tranquilo, pode vir que consegue mesmo fazer. Está animada? Estou super animada. É isso aí, vamos para a aventura. Seguimos por uma estrada de pouco movimento. Foram muitas descidas e subidas. Passamos por pontes. E até no meio de uma pequena mata. Neste ponto, temos uma vista do vale, onde se localiza a Vila Bom Jardim. Maravilhoso. Aqui eu já tenho uma vista panorâmica dessa região incrível. E apesar das expectativas que não eram tão boas, mas ali está o sol meio tímido, mas tem um pôr do sol aí, né, Bruna? Tem um pouquinho, né? Essa parte inesperada também do turismo conta muito, não é isso? Conta, conta bastante. É porque você vai chegar, vai ter épocas que vai ter sol, épocas que não vai ter sol. A gente faz o percurso não somente nesse horário. Tem vários horários que faz. A gente pega um pouquinho só, um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Todo momento que a gente vem, a gente tem uma paisagem maravilhosa. Roda de Marçoso! Nosso passeio terminou após as 19 horas, mas ainda pegamos a estrada com direção ao local da aventura do dia seguinte, distante 30 quilômetros de Bom Jardim. Eu estou aqui ao lado do seu Adhemar, que gentilmente nos recebeu e o ambiente realmente faz jus ao nome, né? A Estância da Mata. Nós estamos no coração da mata mesmo, né, seu Adhemar? É isso mesmo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de estar aqui com o programa Rota de Mato Grosso. Então, e aqui na Estância da Mata. A Estância da Mata nasceu em 2010, com essa vocação, com o turismo, onde eu falava com a minha família, nós vamos trabalhar com turismo. Eu sou pequeno produtor rural, mas vi essa grande oportunidade de estar trabalhando nesse setor e tanto cresce e tem que crescer ainda nesse Brasil, porque o nosso Brasil é rico em belezas naturais. A Estância da Mata, ela está aqui tão próximo da capital, Cuiabá, está a 150 quilômetros de Cuiabá. É um lugar propício para vir com a família e com tudo para cá. Aqui nós temos o passeio de boia, um passeio de boia contemplativo, que a gente costuma falar que é um passeio terapêutico. E temos arborismo, uma pequena tirolesa, uma comidinha caseira. Enfim, a Estância da Mata é isso e eu estou feliz com esse programa aqui, nessa minha pequena propriedade, né. Montamos as barracas em volta da fogueira, local apropriado para um bom papo e para curtir as canções da jovem Vanessa. Ela é professora, mas é cantora também, né. E olha só, está aqui com o violão e a gente vai mostrar um pouquinho do talento dela para você. Como é que começou isso na sua vida? Desde muito pequena, né, com o incentivo do meu avô. Ele cantava músicas raízes e eu comecei a me interessar também, foi me ensinando. Assim eu fui, comecei na igreja e na escola e assim por diante. O que você se lembra, assim, do tempo do seu avô, de música raiz? Jomeneiro Marciano, Trio Parada Dura, essas aí. Existe uma diferença, Vanessa, da música sertaneja do passado para essa música de hoje? Como é que você consegue visualizar isso nos dias atuais? Na verdade, o sertanejo atual, ele é mais voltado para o romantismo. Alguns falam de ostentação, outros... E o mais antigo, ele fala do amor, da poesia. Então, tem essa diferença. As histórias do povo do campo? Muita história também. Vamos lá. Ando devagar, porque já tive pressa e não levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que é muito bom o que eu sei. Na próxima semana, você vai acompanhar o final dessa aventura. Até lá! É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso ajuda para florir.